Música Se vê o Gabigol sentado ali, dá um abraço do companheiro Logicamente que nada feliz, né? Porque sem perisite e sem card Bem que o Stefano Pioli poderia dar uma chance para o Gabigol começar como titular Nesse time da Inter, mas infelizmente ele não fez isso Tem muitos pontos claros, mas é o estádio Com quem? Está falando com a mamãe ou falando com o namorado? Muitas vezes você sabe o que elas falam Não vou falar Daqui a pouquinho o Gabigol está aí Depois do cruzamento, ali o técnico não teve dúvida, né? O pior, Tarja para Miranda O Gabriel Barbosa, né? A camisa E baixinho como outro jogador Que jogou na Inter Córdoba Lembra? Sim Colombiano Córdoba Titular durante muito tempo Tinha um senso de colocação extraordinário Está aí pedindo a balançal de Silvio Nilsano E lá vem o Gabigol Está aí o Gabigol, dominou Vai partir para cima da marcação do Diocê Gabigol, vamos lá Passou o primeiro Ainda ele Tentou o passe lá para o Candreva Bola forte Candreva se esforça Mas sit na ESP no Brasil Está aí o Gabigol Ajeitou para o João Mário Galardini Bebetou o Ronaldo Na França Gabriel É a chance O Gabigol está aqui Livre para o lado esquerdo Recebeu o Gabigol Pode bater para o gol Arriscou Chutou Para fora O torcedor aplaudiu Tem que incentivar Tem jogado muito pouco A bola veio Ele falou É minha Medel Aí o Gabigol Entrou o Chapela O adversário Deu certo Dentro do Telo Se atrapalhou todo Adiantou demais O Gabigol Mostrando muita raça Torcedor Torcedor projeta gostando Do Gabigol Do Otelo Os aplausos E Todos no Otá O Gabigol